O Natal se aproxima e a atmosfera deste tempo especial para nós, católicos, tem o poder de mexer com o sentimento e transformar pessoas. Um gesto solidário, por exemplo, faz toda a diferença na vida de tanta gente. Os preparativos para a celebração do Natal animam fiéis e peregrinos. E o Vaticano está preparado para celebrar com símbolos natalinos a chegada do Menino Deus. Quem passa pela Praça São Pedro no Vaticano se depara com uma árvore de Natal. O tamanho e a luminosidade atraem a atenção de crianças e adultos. Os peregrinos podem apreciar uma exposição com 120 presépios, que reúne obras de artistas de todo o mundo. As peças são feitas com materiais muito diferentes, como jornais, tecidos, cortiça, madeira, cerâmica e terracota. Também são exibidos presépios ambientados em zonas de guerra, como o criado na Ucrânia, os que incluem artefatos que trazem à tona a emergência climática, migração no Mediterrâneo e itens feitos com materiais descartáveis. Na sala Paulo VI, foram montados um presépio e uma árvore, também doados pelas delegações de Sutril, Rossello e Guatemala. Em uma audiência, o Papa agradeceu aos doadores e afirmou que os símbolos natalinos serão vistos por numerosos peregrinos de todo o mundo. O Santo Padre manifestou gratidão às crianças que participaram da decoração da árvore, aos artesãos e marceneiros que esculpiram as estátuas do presépio e aos que cultivaram as árvores menores, destinadas a outros ambientes do Vaticano. Francisco também falou sobre a simbologia utilizada na decoração de Natal. Explicou que as luzes nos lembram de Jesus que vem iluminar a escuridão do pecado, do medo e da dor. Afirmou que, assim como as árvores, os homens também precisam de raízes, pois só quem está enraizado em terra boa permanece firme, amadurece, resiste aos ventos e se torna um ponto de referência. Sobre o presépio, o Papa enfatizou um Natal diferente do consumista e do comercial. Para o pontífice, a cena do nascimento de Cristo remete à importância dos momentos de silêncio e oração em nossos dias. A CIDADE NO BRASIL